A Receita Federal conta agora com um moderno sistema de reconhecimento facial. Os passageiros de voos internacionais que chegarem aos aeroportos brasileiros serão identificados por meio do reconhecimento das características faciais únicas de cada indivíduo. A novidade vai facilitar a vida dos passageiros e otimizar o trabalho da Receita. O sistema trará maior agilidade no atendimento ao viajante na medida em que a atuação da Receita Federal recairá preferencialmente sobre passageiros que apresentem risco potencial de estarem praticando irregularidades aduaneiras, reconhecendo-os automaticamente e permitindo a sua seleção para uma fiscalização mais aprofundada, sem interferir no fluxo de passagem dos demais passageiros. Ao mesmo tempo, a nova tecnologia trará maior eficácia na seleção daqueles que serão fiscalizados, já que será pautada em critérios objetivos de gerenciamento de riscos, utilizando-se de informações individualizadas do viajante previamente analisadas. Assim, com a união de uma sofisticada tecnologia de reconhecimento biométrico facial e um sistema avançado de gerenciamento de riscos aduaneiros, a Receita Federal aperfeiçoa seu processo de trabalho, trazendo maior segurança à sociedade brasileira, protegendo-a cada vez mais contra a prática da concorrência desleal e dos crimes de contrabando e descaminho. A modernização dos sistemas de controle atende a necessidade de continuar dando vazão ao fluxo crescente de passageiros, dado o aumento do tráfego aéreo internacional, especialmente durante a realização de grandes eventos, propiciando o conforto aos usuários dos nossos aeroportos, sem negligenciar a proteção das nossas fronteiras. Com um sistema fácil, prático e seguro, o reconhecimento facial amplia os serviços prestados pela Receita Federal à sociedade. É a tecnologia à disposição dos passageiros, garantindo a soberania nacional. Legenda Adriana Zanotto